Com um produto interno bruto de R$ 349 bilhões em 2020, Santa Catarina aumentou a participação do Estado diante da economia nacional. O percentual passou de 4,4% para 4,6% no comparativo entre 2019 e 2020. Os números do PIB foram apresentados oficialmente pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável em conjunto com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo os dados divulgados, a economia catarinense se manteve como a sexta maior do país, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Ainda conforme o levantamento apresentado, o PIB per capita de Santa Catarina em 2020 era de R$ 48.159, 34% acima do PIB brasileiro, que era de R$ 35.935. Com isso, Santa Catarina se manteve com o quarto maior PIB per capita do Brasil, atrás do Distrito Federal, São Paulo e Mato Grosso. Segundo as informações divulgadas pelo governo, o grupo de atividades econômicas com maior peso na economia do Estado em 2020 foi o setor de serviços, responsável por 66% da economia de Santa Catarina. A indústria catarinense representou 27% e a agropecuária 6,7%. A indústria catarinense representou 17% de examès. Tchau.